Dale, pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje, pessoal, voltamos com Dragon's Dogma 2 E dessa vez eu vou apresentar pra vocês um guia completo das classes disponíveis nesse novo RPG Ou seja, as vocações Esse guia tá muito completo, pessoal, você vai entender cada vocação disponível no jogo Então já se inscreve no canal, clica no gostei Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom, pessoal, Dragon's Dogma 2 vão ter várias classes tradicionais de RPG E aqui essas classes serão chamadas de vocações, tá? Elas são divididas em três categorias, pessoal As vocações iniciais, avançadas e híbridas Os desenvolvedores de Dragon's Dogma 2 confirmaram, pessoal, a existência de 10 vocações disponíveis no jogo No entanto, algumas vocações do primeiro game não estarão inclusas, tá? Enquanto novas vocações foram adicionadas nessa sequência aí da franquia Dragon's Dogma Então a gente pode ser que não tenha aí todas as vocações do primeiro jogo Mas a gente tem novas vocações nesse segundo jogo A vocação, pessoal, você seleciona pro seu Arise, né? Pro seu personagem ou pros seus companheiros E as vocações vão determinar as armas e as habilidades disponíveis para cada um deles Ou seja, para os seus companheiros e para os seus personagens, né? Além disso, ela é dita de maneira aí como suas estatísticas vão ser melhoradas A sua build mesmo, como você vai construir a sua build de acordo com a sua vocação, beleza? Então isso é bem interessante Vai destacar, pessoal, que a gente vai poder escolher todas as vocações disponíveis para o nosso personagem, o Arise Enquanto os nossos companheiros terão uma seleção mais limitada que a gente vai ver logo lá na frente, beleza? Então vamos seguir aqui, pessoal, com as vocações iniciais do jogo, tá? As vocações iniciais do jogo se resumem em Fighter, Maze, Tiff e Archer, tá, pessoal? Então, pessoal, basicamente, começando aqui pelo Fighter ou Dutador em português É uma classe inicial padrão, como eu disse, né? São as iniciais aqui que a gente está tratando nesse momento E o Dutador, ele vai empunhar uma espada de uma mão em um escudo mais semelhante a um paladino, por exemplo Essa vocação, pessoal, ela vai se inclinar mais para a defesa do que para causar danos massivos Seria basicamente um tanque, aquele que vai segurar o dano na linha de frente, tá? Obviamente que essa classe não vai apenas se defender Mas ela também, se buildada de uma forma adequada, vai poder causar bastante dano nos inimigos também Então você pode construir uma build para essa classe aqui, para o lutador De forma que ele vai tankar um pouco, mas também vai dar um pouco mais de dano, tá? Então isso é bem interessante, bem interessante mesmo Já passando para a nossa segunda classe inicial aqui, pessoal A gente tem o Mago, tá? O Maze É uma classe à distância que pode usar magia de forma ofensiva, defensiva ou de suporte, né? Ser ali um suporte para o seu grupo, curando aliados, enfim No primeiro Dragon's Dogma, pessoal, apenas as vocações que usavam um cajado tinham acesso, por exemplo, a esse feitiço de cura, né? A esse feitiço de suporte àquela turma que está com você, àquele seu esquadrão, digamos assim Isso torna, pessoal, os magos aí uma adição incrivelmente valiosa na sua comp, né? Na sua composição Obviamente você vai ter que ter um mago ali como suporte para curar, por exemplo, o seu tanque, etc Então você tem que escolher os seus companheiros de uma forma muito bem moldada Para que todas as funções sejam eficazes, né? Então isso é bem interessante Os magos, pessoal, embora sejam mais fracos contra inimigos corpo a corpo Eles conseguem manter a distância com sucesso Utilizando seus feitiços ofensivos aí E para fazer um controle ali diário Então isso é bem interessante nessa vocação também Passando para a nossa terceira vocação inicial A gente tem o Ladrão, o Chief E essa vocação se concentra principalmente em fornecer rápidas rajadas de dano corpo a corpo aos inimigos É uma classe mais leve, tá, pessoal? Que está mais focada ao ataque speed Eles não possuem, né? Os ladrões não possuem características defensivas como o lutador, por exemplo E a gente vai precisar ter cuidado se essa classe for escolhida para o nosso personagem Para a gente não ser pego no meio ali de um grupo de inimigos Porque a gente não tem tanta defesa, não tem tanta vida E a gente pode acabar falecendo se cercado Então é uma classe mais leve que vai dar muito dano Dano rápido, mas é uma classe também que vai aí tomar bastante dano Obviamente construindo uma build aí Você consegue equilibrar esse jogo de defesa e ataque Mas essa classe, sem dúvida nenhuma Essa vocação, sem dúvida nenhuma É mais voltada aí ao ataque rápido, ao ataque speed Por fim, pessoal, nossa última vocação aqui inicial A gente tem o Arqueiro E o Arqueiro, pessoal, como, né? A gente todo mundo já conhece em qualquer RPG Eles vão atacar os seus inimigos Causando dano físico à distância Eles não têm uma ótima defesa também, tá, pessoal? Mas eles são bem ágeis E a gente consegue se mover com eles rapidamente pelo campo de batalha Para ficar fora do alcance de ataques inimigos E a gente pode se posicionar melhor Para atacar com o nosso Arque Flecha, né? Então, ele é basicamente a semelhante É uma vocação de ladrão, né? Só que o ladrão, ele tem um ataque corpo a corpo Como função, ferramenta primordial E o Arqueiro ali, ele tem a mesma mobilidade Mas ele foca em ataques à distância Isso é bem interessante também, tá? Conforme você vai progredindo com o nosso Arqueiro aí Com o seu Arqueiro Você consegue aumentar esse Move Speed E aumentar esse Attack Speed Disparando Flechas muito mais rápido Então, isso é muito legal Mesmo uma baita classe bem interessante Diga-se de passagem Bom, pessoal Para a gente desbloquear aí agora As vocações avançadas, tá? Pelo que os desenvolvedores falaram Não será uma questão de você alcançar Determinado nível no jogo Por exemplo, nível 10 Aqui você vai ter uma missão Que você vai conseguir extrair da guilda de vocações E através dessa missão Você vai retornar aí com Por exemplo, aí uma espada Ou um cajado aí Para você seguir as vocações avançadas Conforme você escolher Então, será uma missão dentro do jogo Que vai nos permitir progredir A classe, a vocação do nosso personagem O que é bem interessante também, tá? E quais são as vocações avançadas Que a gente tem aí em Dragon's Dogma 2? A primeira delas, pessoal É o guerreiro, tá? E a vocação de guerreiro Não precisa ali do escudo do lutador Ela vai confiar, obviamente Na sua armadura mais pesada Ou seja, é mais um tanque É uma armadura mais robusta Constituição mais robusta Ou seja, life mais robusto Maior Onde a gente vai conseguir segurar mais dano Mas também os guerreiros Vão ter aí um poder de ataque Bem interessante Porque eles vão utilizar armas de duas mãos Como uma espada grande e um martelo Por exemplo E eles podem carregar ataques ali Desferir golpes bastante poderosos Causando danos aos inimigos Bem relevantes no campo de batalha Isso é bem interessante também É citado pelos desenvolvedores Que como guerreiro Você também poderá criar a sua build E evoluir o seu personagem Para permitir que esses ataques poderosos Sejam feitos em área também Ou seja, você ter um ataque ao E Com o seu guerreiro Isso é bem legal Você não precisa focar em um inimigo apenas Então isso é super válido E a nossa segunda classe avançada A gente tem aí, pessoal O Feiticeiro O Sorcerer E esse Feiticeiro Se você escolher essa vocação Você pode entender Que ela levará suas habilidades de magia Para um próximo nível Tá, pessoal? Os Feiticeiros Eles são especializados em ataques mágicos À distância E usam ambas as suas mãos Para canalizar sua energia arcana Através de grandes cajados É o cajado que a gente tem que buscar Para a guilda de vocação Para pegar essa vocação avançada Pessoal Os Feiticeiros terão acesso A feitiços que podem causar dano Ao é, ou seja, dano em área Nos inimigos Tendo aquele controle de grupo E causando dano A vários inimigos que estão ali Por exemplo, à sua volta Tornando esses Feiticeiros Ferramentas muito poderosas Para auxiliar na sua build Auxiliar na sua composição Com seus companheiros Com certeza você vai ter Que ter um Feiticeiro ali na sua comp Seja para você ter esse controle de grupo Seja para causar dano na distância Seja para auxiliar na defesa Ali dos seus grupos Ou seja, para dar um suporte de Lifesteal Por exemplo Então a gente tem ali Que os lançadores de feitiços Os Feiticeiros Ainda que eles tenham Uma defesa mais baixa E estejam vulneráveis A ataques corpo a corpo Eles têm uma posição Muito mais de superioridade A distância de suporte De feitiços Que vão ser essenciais No campo de batalha Isso é bem interessante mesmo E para finalizar pessoal A nossa terceira Linha de vocações A gente tem as vocações Híbridas Conhecidas em Dragons Dogmas 2 Serão Arqueiro Mágico Lança Mística Trapaceiro E Guerreiro das Estradas Pessoal Essas classes Híbridas Elas vão Obviamente Como o próprio nome Já diz Mesclar ali Um pouco de feitiço Com um pouco de guerreiro Você vai ter ali A oportunidade De utilizar Magias Arcanas Com uma espada Uma lança Por exemplo Então é bem interessante Um ponto bem importante Aqui também A gente ainda não sabe Ao certo Como vão ser Essas vocações híbridas Na prática Ou seja Como a gente vai conseguir Desbloquear elas Em Dragons Dogma 2 No jogo original Pessoal Essas vocações híbridas Ficavam disponíveis ali Quando você atingiu Nível 10 No entanto Como essa sequência De games Está alterando A modalidade Que você adquire As vocações avançadas É certo concluir Que isso também Será alterado Para as vocações híbridas Talvez a gente precise Também fazer Uma segunda missão Ali Para a guilda de vocações Para conseguir Direcionar O nosso personagem Para uma vocação híbrida Específica Então isso ainda Não está completamente Certo de como será feito Mas é algo Bem interessante Que a gente vai Conseguir verificar Então vamos começar Com o nosso querido Lança Mística Uma das vocações Mais interessantes Que eu vi Até o momento Lança Mística É uma nova vocação Híbrida Para Dragons Dogma 2 Ou seja Não tinha no primeiro Embora tenha Muita semelhança Com o Cavaleiro Místico Do jogo original Essa vocação Se especializa Tanto em combate Corpo a corpo Quanto em magia O que eu falei Mesclando ali As coisas Isso significa Que você vai ter A capacidade de atacar Em curta distância E a longa distância Como Lança Mística Você tem a capacidade De fazer A luta Através do dano físico Com sua arma especializada Chamada Duo Lança E essa é uma arma Única para essa vocação Então você não consegue Utilizar ela Em uma outra vocação E ela vai permitir Que você tenha Ataques múltiplos Nos inimigos Simultaneamente Com os pontos letais Que vão causar Um dano extremo Alguns dos feitiços Mágicos Também da Lança Mística Prometem dar A esses inimigos Uma questão Muito mais De causar stun Você tem essa habilidade Esses feitiços Mágicos Para causar Um stun No inimigo Causar um controle De grupo Também Então Lança Mística Sem dúvida nenhuma Pode ser bem interessante Caso você precise Ter esse controle De grupo Aqui Na sequência Pessoal A gente tem Um Arqueiro Mágico Que para mim Talvez seja Uma das vocações Mais interessantes Do jogo Embora isso aqui Possa soar Como uma estrutura Seminante De corpo a corpo E magia Que o Lança Mística Por exemplo Utiliza O Arqueiro Mágico Pessoal Na verdade É bem mais especializado Seus ataques Com essa classe Serão feitos Com pura magia Até mesmo As flechas Em si Serão de natureza Mágica Então Ao invés de dano Físico Que você iria causar Se você fosse Um Arqueiro Regular Entre aspas Você passa A dar um dano Arcando Um dano mais Elemental Com essas flechas Mágicas Então Isso é bem interessante Como uma classe De ataque Longa distância Isso vai se manter Caso você queira O Arqueiro Mágico Então Isso é super bacana Isso se mantém Parece muito interessante Parece que você consegue Combar muita coisa Com essa classe E isso é bem Bacana Passando agora Aqui para o Trapaceiro Trickster A gente tem aí Outra nova vocação Híbrida Dentro de Dragons Dogma 2 Essa aqui pessoal Ela vai se especializar Em conjurar Ilusões Através da fumaça Criada por sua Arma única O Incensário Essas ilusões Pessoal Criadas Pelo Trapaceiro Podem fazer com que Um grupo de inimigos Ali Ataque uns aos outros Então você tem ali Aquela dinâmica Como se fosse Fears Como se fosse Uma confusão Mental Nos inimigos Que eles vão começar A se atacar Também É uma classe Muito relevante Para controle De grupo Isso é bem Interessante Além disso Essa classe Pode ser utilizada Também para criar Um clone Espectral Que pode atrair Agrar o foco Dos inimigos Então isso é bem Interessante também Você consegue Criar um clone E acaba que Esse clone vai Agrar todos os inimigos E você consegue Se reposicionar Então essa classe Tem que ser utilizada Com bastante estratégia Isso é bem Interessante Também Pessoal Por último Aqui a gente tem O guerreiro das estradas O Wayfair E esse guerreiro das estradas É outra nova vocação Que chega em Dragons Dogma 2 Com essa classe Com essa vocação A gente vai poder escolher Usar qualquer combinação De três armas No jogo Então é como se você Tivesse um braço a mais Para você combar Com essas outras armas Isso é bem interessante Parece ser uma vocação Incrivelmente divertida E versátil Que vai permitir Que você vai adaptando O seu estilo de jogo Em tempo real Conforme você vai Enfrentando os inimigos Então pode ser Que você tenha ali Um martelo Ou uma espada grande E você vai alternando Ou talvez uma lança Você vai alternando Essas armas Para melhor atacar O seu inimigo Isso é bem Interessante também Lembrando que essa classe Essa vocação específica Eu não encontrei Trailer dela Eu procurei ali No canal da Capcom No canal da própria Dragons Dogma Mas eu não encontrei Por último pessoal Para a gente finalizar Tudo aqui Já que a gente já passou Por todas essas vocações Vale destacar Que essas vocações híbridas Elas não estarão disponíveis Para os nossos Companheiros de viagem Aqueles parceiros Companheiros NPCs que vão Nos acompanhar Na nossa trajetória Só poderão Ser intitulados Ser mesclados Com vocações Avançadas Ou iniciais As vocações híbridas Elas são reservadas Ao nosso personagem Arise Nosso personagem principal Beleza pessoal Tranquilo? Bom pessoal Era esse vídeo Que eu queria trazer para vocês Espero que tenham gostado Clica no gostei E se inscreva no canal Pessoal Esse guia está muito completo Acho que vale a sua inscrição Vale a sua curtida Já comenta aqui embaixo Qual classe Qual vocação Você vai utilizar Em Dragons Dogma 2 Que eu estou bem Ansioso para jogar E estou bem Ansioso para testar Todas possíveis Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau